E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Off-Life and Lands. Se vocês, senhores, gostam dessa série, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar pros seus amigos também que estudo demais. E estamos aqui com essa visão panorâmica da nossa cidade, que inclusive no último episódio prosperou bastante na parte da agropecuária, não é mesmo? Já que agora, além da gente ter aumentado o número de hortas que a gente tem aqui, a gente também fez um rancho, temos ovelhas, estamos construindo uma fazenda, estamos fazendo um belo campo de trigo pra depender menos aí do trigo selvagem. E com isso, você já deve ter observado a tendência, a gente lá vai deslocando da dependência de recursos provindos da natureza, recursos selvagens. E com isso, a gente vai começando a depender cada vez menos do que a natureza nos oferece, fazendo com que a gente ligue menos pra ela, fazendo com que a gente provavelmente cause mais impactos nela. E provavelmente não deve demorar muito pra gente começar a ver algumas mudanças aqui no ambiente de uma forma um pouco mais acentuada, né? Mas enfim, além disso, o nosso objetivo hoje, pelo menos a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vai ser construir um mercado, tá? Eu preciso de construir esse mercado, na verdade esse mercado já tá pra ser construído já tem um bom tempo, e agora a gente consegue construir ele. Pra fazer esse mercado, eu vou precisar de alguns bons recursos, dentre eles um que eu não consigo ainda ter acesso, que é a cerâmica, tá? Eu ainda não tenho essa cerâmica, eu ainda tenho que ver como eu vou conseguir fazer isso, e, bem, eu sei lá se eu vou conseguir fazer isso de boas, pra falar a verdade. Eu não sei, tá? Mas o que eu vou tentar fazer aqui, pelo menos, né, logo de cara, vai ser a gente construir um mercado, tá? Eu preciso de um mercado, né, já tem um bom tempo, na verdade, que eu já tô precisando de um mercado aqui. Eu não sei se eu vou construir ele aqui, eu acho que não, eu imagino que a melhor opção nossa vai ser construir esse mercado bem aqui, ó, do lado do centro comunitário, tá? E junto com esse mercado, eu vou fazer também um plano de urbanização dessa cidade, tá? Eu vou usar essas várias decorações que a gente tem aqui no jogo, tem palmeira, tem um monte de coisa, tem árvores frutíferas que a gente pode plantar, enfim, uma porrada de coisa que vai ser interessante, não só pra decorar, mas também pra aumentar a eficiência, né, da cidade. Porque a gente vai poder colher, né, fruta dessas árvores e tudo mais, e isso daí vai ajudar a gente em várias coisas, né? Inclusive, se tem uma coisa interessante também que a gente pode fazer, é iluminação pública, tá? A gente pode colocar postes pela rua e tudo mais, e eu quero dar essa paisagem, né, fazer um pouco de paisagismo aqui na nossa cidade, tá? E além disso, né, como eu tô precisando de cerâmica pra construir ali o nosso mercado, eu também vou fazer já de uma vez um local pra produzir essa cerâmica, né? E no caso, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer isso. É a função? Eu imagino que não, né? Ou na oficina de cerâmica, exatamente, tá? Com a oficina de cerâmica, então, a gente consegue produzir ali, como a gente pode ver ali, né, as próprias cerâmicas, né? A gente vai ter que construí-la aqui no nosso querido distrito industrial, pelo menos é o que eu estou sempre prezando aqui, né, sempre construindo aqui essas paradas nesse distritozinho pequeno que a gente tem. Inclusive, eu vou tirar esse bagulho de confecção que eu tenho aqui, vou construir o meu negócio de cerâmica exatamente nesse ponto aqui. Deixa eu ver como eu vou construir. Acho que assim mesmo tá ótimo. E já vou aqui, inclusive, deixa eu ver... Cadê, cadê, cadê? Ateliê de costura. Nossa, olha o tamanho desse esquema. O ateliê de costura, inclusive, ele faz justamente o que o nosso negocinho aqui de costura, né, a mesa de costura rudimentar faz. Só que numa escala muito maior, né, provavelmente. Cara, eu vou fazer, tá? Porque eu consigo produzir ele, né? Eu preciso de tábua, preciso ali de grama, preciso ali de gravetos, madeira, pedra. Eu tenho tudo que eu preciso pra isso, tá? Perfeito. Também vai ser colocado no nosso distrito industrial, tá? Obviamente. No caso, eu vou construir ele bem aqui no cantinho, ó. Bem no cantinho aqui, sim. Acho que aqui tá ótimo, né? Perfeito. Vamos levantar ele ali. Já vou construir aqui também uma estrada. Maravilha. E, bem, eu imagino que com isso a gente já consiga ter tudo que eu preciso pra construir as paradas ali, né? Eu vou esperar isso aí ficar pronto e depois a gente parte aí pra essa parte do paisagismo aí que eu tava falando pra vocês, que eu acho que vai ser melhor, né? Enquanto isso, eu vou vir aqui no nosso querido menu de população, né? Inclusive no armazenamento aqui dá pra ver algumas coisas, né, cara? Apesar de que, como eu disse pra vocês, né? Não existe um armazenho geral e tal pra, enfim, ficar os produtos ali e tudo mais. Mas é interessante pra gente ter um pouco de noção de como é que tá a situação. E, bem, até que tá tranquilo, tá? Pra falar a verdade. Talvez produzir um pouco mais de comida seria interessante. O que vai ser difícil agora, né? Porque a gente tá num período aqui que, bem, a gente já tá quase pra entrar no inverno, inclusive, tá? Então, né... Eu não sei se vai compensar tanto eu aumentar a minha população, mas os que já tá aqui, eu vou fazer um renomeamento aqui e colocar aqui o nome dos nossos padrinhos aí, dos nossos... Aliás, padrinhos não, dos nossos membros do canal, tá? Como a gente lá vinha fazendo antes. Bora lá. E prontinho! Coloquei todos os nomes aqui que estavam faltando, que estavam faltando, tá? Cara, coloquei nome de homem e mulher mesmo e tudo mais aqui, porque é difícil ficar tendo esse controle aí, tá? Mas, enfim, se você viu o seu nome aqui nessa lista, parabéns! Existe uma grande chance de você morrer no inverno de fome, mas isso é detalhe, tá? Já passei pros novos membros aí, tem a oportunidade de ter seu nome aqui também. Acontece, acontece, acontece. Enfim, bora acelerar aqui então e vamos esperar, né, isso aí acontecer, essas construções aí, que é a prioridade maior nossa. Inclusive, eu tô vendo aqui que existe uma pessoa com sobreaquecimento. Ué, como assim? Ah, porque a gente tá no verão, né? Então faz sentido, a galera tá super aquecida no local onde tá a fogueira. Inclusive, uma coisa que eu já venho observando é que a temperatura em locais onde tem muita árvore, obviamente, ela é muito menor. Então, plantar árvore no meio da cidade talvez seja uma boa maneira da gente conter ondas de calor. Inclusive, dá pra ver claramente, né, perto do rio, óbvio, que é mais tranquilo, mas olha essa ilha de calor aqui. Dá pra ver essa ilha de frescor no meio dessa ilha de calor, né, na verdade. A ilha de calor fica bem no meio onde a gente desmatou, né, onde não tem sombra, basicamente. E onde tem árvore fica um pouco mais fresco. Faz sentido, né, é uma coisa meio óbvia. Então, espalhar árvores pela cidade vai ajudar a gente bastante, tá? Mas, enfim, bora voltar aí ao que a gente precisa fazer, né, que no caso é construir as paradas. Ih, mano, é esperar. E não tem muito o que eu posso fazer, né? Inclusive, galera, eu vou colocar a carga de trabalho nossa em 14 horas. A gente tá quase aí, né, tamo no meio do ano, né, caminhando aí pro inverno. Eu preciso de fazer o máximo de produção de comida que eu conseguir, cara. Eu preciso muito de fazer isso, né? E, bem, as pessoas talvez fiquem meio putas, como, por exemplo, a gente tem aqui, né, o Anderson meio pistola ali e tudo mais. Pode ser que isso aconteça. Mas eu preciso, cara. Eu preciso de fazer as coisas acontecerem mais rápido aqui. A gente precisa de produzir mais. Mais! Cada vez mais! E pra ajudar a gente nessa tarefa de aumentar a produção de comida, eu estou construindo mais dois pontos aqui de pesca. O foda é que eu tô com muita coisa pra construir e pouco material pra fazer, tá? Então, tipo assim, eu provavelmente vou precisar aí de bastante material. E boa parte dos materiais que estão faltando estão relacionados a material de lenhador, né? Que, no caso, é madeira e, principalmente, tábua, tá? Que provém também da madeira. Então, eu vou ter que construir mais lenhadores mesmo, tá? Sabe aquele processo de interiorização que eu tinha falado no último episódio? Vai começar agora. Com os lenhadores, inclusive. Então, ó... O processo de destruição e invasão do ambiente começa forte, tá? Vai começar bem forte. E eu preciso, tá? Não tem muito pra onde fugir, não. Eu realmente preciso aqui de fazer essa parada. Talvez aqui em cima, ó. Aqui tem bem uma floresta, tá vendo? Com muitas coníferas, cara. Muitas coníferas mesmo. Eu vou construir aqui dois lenhadores. Que aqui tem, tipo, umas 40 árvores. Aqui vai dar pra dar uma sustentada legal, tá? Já vou construir aqui também. E, bem, vou aumentar o máximo de prioridade aqui nessa nossa estrutura. Inclusive nas estradas, que também estão aqui em volta. Seria legal se tivesse uma opção aqui de aumentar de forma geral, né? A prioridade de certas obras. Mas, pelo que eu tô observando, não. Não tem. E as estradas nem são prioridade, geralmente, né? Na construção das paradas aqui. Mas, nesse caso aqui, vai ter que ser. Porque a logística aqui, pros nossos lenhadores, vai ter que acontecer da melhor forma possível. Porque é daqui que vai vir nossas madeiras. Eu vou parar de desmatar perto da cidade e vou tacar a bomba lá pro interior. É isso que eu vou fazer. Com certeza. É, os caras já estão chegando aí, já estão fazendo, muito bom. É, obviamente eu vou focar na coleta de madeira. Já tá coletando bastante, inclusive. A eficiência vai ser maravilhosa, né? Pra construção aqui, coleta de recursos. Até porque eu tô no meio da floresta, de fato. Inclusive eu tô vendo aqui que tem... Ah, tá. É só um... Eu pensei que era uma caverna isso aqui. Tá uma entrada de caverna, mas não. Tem algumas minas aí, depois que a gente vai ter que utilizar, né? Pra extrair recursos e tal. A coisa ainda vai bem longe. Mas, eu acho que agora com aqueles dois madeireiros lá, a gente consegue fazer as coisas acontecerem mais rápido. Inclusive a produção de serra aqui, ó. De tábua, aliás. Pelo que parece, vai começar a ficar bem interessante agora. Inclusive, tem a cabana florestal, tá? Que seria a... Basicamente a evolução, né? Da casa do lenhador. Dá pra ver. Eu vou fazer ela. Mas não agora. Porque vai me exigir muito recurso pra construir ela, né? Então eu vou usar os recursos que eu tenho pra fazer, o que eu preciso de fazer aqui primeiro. E galera, saca só que interessante. Eu comecei a ter uma falta de mão de obra. Inclusive, na verdade, eu vou até aceitar o imigrante aqui agora. Coisa que eu falei que eu não ia fazer, mas eu vou fazer agora. Agora que eu tô com falta de mão de obra, porque, bem... Além da gente ter gerado empregos, né? Com os dois lenhadores lá em cima e tudo mais. A gente tá tendo uma produção de comida que melhorou bastante. Porque eu construí dois pontos de pesca, né? Pra aumentar minha produção de carne. Que tão produzindo muita carne. E a gente consegue ver isso por gráficos. A gente consegue ver aqui em carne cozida, né? Ali a nossa produção, né? Dessa carne. Além disso, também a gente consegue ver na carne crua. O tanto que a gente produziu o recorde absoluto que a gente conseguiu aqui de produção nos últimos dois dias aí. Então a gente tá tendo bastante carne. E não só isso. A gente também tá produzindo bastante cogumelo. E faz sentido, porque os lenhadores também coletam cogumelos. E a gente coloca eles bem no local, bem no meio da floresta. Então a gente tá tendo um aumento muito considerável na produção de cogumelo. E com isso, cara, começou a sobrar bastante comida. Vale a pena dizer que a pesca, eu espero que ela seja resiliente ao inverno, né? Então, tipo, vai chegar o frio. E eu espero que a gente consiga continuar pescando mesmo durante o frio, né? E além disso também, a gente tem aqui os lenhadores. Que eu espero que eles continuem também colhendo cogumelos. Não sei. Talvez a gente não tenha cogumelos durante o inverno, né? Até faz sentido, na verdade, não ter cogumelo pra colher durante o inverno. Mas eu espero que a gente consiga, pelo menos, armazenar uma quantidade legal de comida, né? Até o final. E, inclusive, pra liberar a mão de obra, eu tirei uma pessoa de cada uma dessas cabanas aqui, desses centros de cultivo. Porque tava... Mano, tava sobrando gente ali, tá ligado? Eles estavam à toa, basicamente, né? E agora eu coloquei mais gente pra produzir tábua. E a gente já tá quase terminando aqui já de fazer as nossas duas estruturas principais industriais, né? E, inclusive, eu tô vendo que eu vou precisar dar uma peça de bronze pra terminar essa cabana grande aqui, né? Isso vai ser um problema, porque eu já tô precisando de uma casa e eu não tenho essa casa. E aí, tipo... Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é construir uma cabana dessa daqui, ó. Essa cabaninha aqui, indiferentona. Pois é. Eu acho que eu vou construir ela já de uma vez. Eu vou construir ela bem aqui, ó. Obrigado? Construir ela bem aqui do ladinho. Daria pra construir ela meio que grudada nessa outra casa aqui também, né? Não seria uma má ideia, talvez não. Deixa eu ver aqui como é que ficar ali. Ah, mas se bem que eu acho que... Não, eu vou construir ela aqui no cantinho mesmo, tá? Vou construir ela bem aqui, ó. Essa casa aqui, eu consigo levantar ela com uma certa tranquilidade. Então, vou fazer ela aqui já de uma vez. Eu tenho todos os recursos que eu preciso pra fazer ela. Ok. Acho que estamos no bom caminho. Vamos ver se a gente sobreviver esse inverno de boa. E a oficina de cerâmica ficou pronta, finalmente, né? Já tava esperando, a gente tinha um bom tempo já. Com isso, a gente já tá começando aqui a produzir já cerâmicas. Que é um produto que eu tava precisando pra fazer aqui a nossa... O nosso mercado, né? Então, o mercado agora, ele consegue ser construído. Eu vou focar bastante nisso. Mas também é um dos produtos que tava faltando pra fazer a cabana grande, como a gente viu, né? O problema é a peça de bronze. E outra coisa, a gente ainda não chegou, né? A fazer nenhum tipo de movimento de riqueza. A gente não fez comércio, basicamente, né? Porque a gente tá esperando o mercado ficar construído. Então, vamos ver se a gente vai conseguir exportar. Talvez a gente consiga começar a exportar cerâmica. Porque cerâmica, eu só uso lenha e água. E, tipo, eu tenho isso em abundância nesse mapa. Pelo menos por enquanto. E ficou pronto o nosso mercadão. Um futuro promissor. No topo de uma colina, você, Eliana, observa o seu assentamento próspero. As necessidades básicas já foram atendidas. Estou orgulhosa de você. Continue garantindo o bem-estar das pessoas e guia o seu assentamento rumo a um futuro brilhante. E, além disso, também a gente tem mais um imigrante. Cara, um imigrante eu vou aceitar também, tá? Tô com medo desses caras morrerem frio, né? Porque eles não têm casa, tá ligado? Eu preciso de terminar essa casa aqui rapidamente, cara. Mas, enfim. Com o mercado, agora eu imagino que a gente consiga aí fazer um bocado de comércio, né? Como adicionar uma operação comercial? Seleciona o seu mercado e adiciona uma operação comercial para um item, aliás. Como ajustar vendas. Seleciona um item que deseja vender, blá, blá, blá. Enfim. Se eu fosse vender, o que eu ia vender? Cerâmica. Óbvio, né? É o que eu consigo produzir aqui numa escala legal. Que eu imagino que vai ter também aí uma demanda bacana, um preço bacana, né? Inclusive, dá pra ver ali o preço de tudo, né? Caralho, a lenha vale mais do que a madeira bruta, mano. Tá, vamos vender aqui a cerâmica. A cerâmica é 6 conto cada uma. Ah, e já é uma quantidade, né? De grana boa. Inclusive, a gente pode comprar agora a comida. Ou seja, próximo inverno, talvez, a gente já consiga ter aí uma garantia melhor, né? De que a gente vai sobreviver porque a gente consegue importar a comida. Bem, o problema é que comprar comida, eu imagino que tanto pra comprar quanto pra vender, o preço é o mesmo, né? Eu acho que isso aí não muda. Então, no final das contas, eu não vou fazer nada em relação à comida. Eu vou fazer só aqui em relação mesmo à venda de cerâmica, que pode servir pra comprar comida no futuro, né? Então, vamos lá, ó. Tem essa parte de comprar aqui em cima, tem a parte de vender aqui embaixo, eu imagino, né? É isso mesmo. E, na verdade, essa parte de vender é nosso mercado solicitará esse item internamente de nossos mercados em outros mapas até que o limite seja atingido. Hum... Perfeito! Perfeito! Já aprendi aqui como é que funciona. Bem dinâmico, bem simples, tá? Basicamente, isso aqui é um controle de estoque, né? Essa barrinha aqui é... Você vai comprar até chegar em 10 e aí depois não compra mais. A do outro lado aqui, que é o que eu mexi, é o contrário. Se você tiver mais do que 10, você vende, né? Então, você pode ajustar, tipo assim, por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, 20 e colocar essa aqui em 10, se eu tiver menos de 10, eu vou comprar. Se eu tiver mais do que 20, eu vou vender. Se tiver entre 10 e 20, mantém. Não vende nem compra. Legal, tá? Bem prático. Fácil. O jogo de gerenciamento tem que ter isso, né? Eu já tô vendo já várias ordens de compra e venda. Agora, essa barrinha de baixo, ela é mais pra movimento interno, né? Por exemplo, a minha cidade, ela produz bastante cerâmica, outra cidade tá requerendo cerâmica, mas não produz. A gente coloca isso daqui em 10, por exemplo, né? Nessa parte aqui. Se a nossa cidade aqui, essa cidade tiver mais do que 10, ela consegue transferir cerâmica pra essa outra cidade. Aí já não é comércio, né? É uma transferência. Ele não tá pagando, você tá ajudando, né? A mesma coisa nesse outro, né? Se tiver aí menos do que 10, ele vai requerir o negócio. Então, bacana, tá? Bem didático, bem fácil de entender aqui a parada. Eu já tô vendo realmente um monte de ordem de compra e venda aqui pra regular o mercado, né? Mas tudo depende do dinheiro. De início, eu só vou vender mesmo, porque a ideia é ter dinheiro pra comprar comida durante o inverno, né? Inclusive, a gente agora tá com uma missão aqui, né? Inclusive, na verdade, deixa eu ver todos os eventos que estão rolando aqui. Tão tudo tranquilo, né? É, tão tudo tranquilo. Tô precisando de um pouco de pão aqui pra gente comemorar o primeiro ano aqui, que ainda não aconteceu, inclusive. Porque eu tô precisando de mais trigo, mais grão. E eu tô com nada de grão, na verdade, né? No estoque. Grão mesmo eu vou ter, que, ó, inclusive dá pra ver que o campo de trigo já tá até crescendo, né? Eu vou ter depois que eu começar a fazer essa fazenda aqui operar, né? Porque ela ainda não tá operando não, cara. E agora a gente tem cerâmica e tudo mais pra fazer ela levantar, né? Então, eu já vou colocar uma prioridade legal ali pra gente fazer isso daí. Então, próximas obras. O ateliê de costura e a fazenda. Ficando pronto isso daí, a gente já parte pro próximo, que é a urbanização da cidade. E o inverno chegou! É, o inverno chegou. A gente não colheu o trigo, inclusive, tá? Apesar de, bem, o inventário aqui tá falando que tem trigo ainda no campo ali e tudo mais, né? E, bem, os campos de pesca, ao que parece, eles vão continuar, sim, funcionando. Até porque o rio, ele não congelou, né? Então, talvez aí a gente consiga, sim, manter as coisas operando. E, inclusive, ao que tudo indica, a nossa produção de cogumelos continua acontecendo também. Dá pra ver aí o cogumelo sendo produzido aqui pelos lenhadores, né? Então, a gente provavelmente não vai ter tanto problema de fome que nem a gente teve no último ano. Isso quer dizer que não vai passar fome? Ah, eu já não sei, tá? O que eu sei é que a felicidade de alguns dos nossos moradores não tá tão legal. Provavelmente porque tá faltando casa. Coisa que eu tô tentando arrumar, né? Mas eu tô precisando de tecido. Eu tô precisando de grama também. Pra terminar o ateliê ali, pra aí sim a gente fazer tecido e no largo escalo. Talvez eu consiga fazer isso mais rápido. Vou colocar aqui o nosso centro de coleta. Pra botar uma prioridade bem legal aqui, né? Na coleta de grama. Vamos ver se eu consigo acelerar esse processo. Boa parte da minha comida não tá vindo mais de centros de coleta no final das contas, né? Tão vindo de lenhadores e pontos de pesca. A galera tá comendo proteína pra caramba. Então, isso pra mim é ótimo. Porque aí a gente consegue botar os centros de coleta pra focar na indústria têxtil. Que faz de grama o nosso tecido. E eu ainda tô tendo um monte de roubo. Principalmente gato roubando no ponto de pesca. Faz sentido, né? Gato querer um peixinho do ponto de pesca. Mas eu tô achando que esses gatos aí vão ter que ir de vapo logo mais, tá? Se eu for dar uma observada aqui pra ver como é que tá o senso dos gatos, né? Pra ver como é que esses gatos tão proliferando. Eu te garanto que eles tão começando a ter uma explosão populacional, cara. Com certeza. E tá mesmo, ó. Tão subindo bem, viu? Tão subindo legal. E isso não é bom, não. Ah, e tem a cabana de caça. Que também tá funcionando. E, inclusive, falando de caça. Foi até bom a gente ter comentado disso. O que acontece? A gente pode escolher o tipo de animal que a gente vai caçar. Infelizmente, não dá pra caçar gato. E, realmente, né? Caçar gato é, tipo, uma das coisas mais ineficientes que tem. Porque gato é muito esperto. É difícil de caçar, né? E não produz tanta coisa. Se for parar pra pensar. Mas... Ratos. Peados vermelhos. Quachinins. E qualquer outra coisa aqui, meu amigo. Ah, isso daí eu vou. Inclusive, a nossa população de peixe tá caindo, tipo assim, de forma brutal. Eu julgo que seja porque a gente tá fazendo uma pesca bem ostensiva no rio. Só espero que não entrem em extinção mesmo. Inclusive, a gente tá caçando apenas no momento aqui... Lebre. Só lebre. Ah, dá pra caçar ratos, sim. Agora que eu vi. Pô, perfeito. É isso que a gente vai fazer. Vou caçar gato. Óbvio. Quachinins também. Rato também. Ó, tirando o veado vermelho. Que realmente ele não causa nenhum dano à nossa cidade. Mas provavelmente deve ter uma escala de produção de comida, né? E pele e tal. Legal. Porque é um bicho grande e tal. Selvagem. O gato, guachinim, rato e lebre são tudo praga, tá? Eles tão proliferando num nível, assim, absurdo com a nossa cidade. Então, caçar eles é quase pegar de volta a comida que eles tão roubando no meu armazém, tá ligado? E ficou pronto o nosso querido ateliê de costura, tá? Inclusive, eu estou precisando já há algum tempo de fazer lã. E o pior é que eu meio que tenho ovelha, né? E eu consigo coletar elas, né? Só que demora pra colher. Esse é o problema. Demora bastante, tá? Mas a gente tem. Dá pra ver aqui claramente. A gente tá até ali já tendo uma produção. Produção ontem. Deixa eu ver aqui, na verdade, quanto de lã eu tenho, né? Nenhuma. A gente acabou de usar tudo. Provavelmente eu transformei tudo em tecido e já foi usado aí nas nossas obras. Tanto que, na verdade, eu já até acabei também a nossa cabana pequena. Acabou agora, inclusive, a obra dela, tá? Mas a gente tá começando. Já tá quase terminando a fazenda aqui também, né? Fazendo essa fazenda aqui e terminando ela, eu vou destruir esse centro de cultivo que a gente tem aqui. Pelo menos a ideia é essa, tá? Eu quero passar ele pro interior, assim como a gente fez também com os lenhadores, tá? E aí a cidade vai tomando um ar um pouco mais urbano mesmo, né? Tirando essas coisas daqui de dentro. Eu vou deixar só uma pra colher frutas frutíferas que a gente for colocar e coisa do tipo. Mas a maioria vai pro interior mesmo, tá? Não vai rolar ficar mantendo isso daqui, não. Mas, por outro lado, a gente não vai passar fome pelo que eu tô observando, não, tá? A gente tá muito bem de comida, cara. Tipo assim, não bem, bem, bem a ponto de desperdiçar comida, mas estamos muito bem. Inclusive, na verdade, a gente acabou de fazer aqui a fazenda, né? Inclusive dá até pra coletar grama também, que eu vou colocar. Se não tiver mais nada pra fazer aqui, a gente coleta grama, né? Mas tá faltando mão de obra, né? A verdade é essa. E eu vou até colocar algumas pessoas aqui que estão com um nível relativamente decente de trabalho pra trabalhar na fazenda pra ver se eu consigo coletar o grão que, em tese, está aqui, ó. Dá pra ver que tem grão ainda, tá? Nos nossos campos de trigo. E tem mesmo, eles estão colhendo lá, ó. A gente perdeu um bocado da safra. Era 60, foi pra 48. Mas ainda tem bastante, tá? E com isso, ó, a gente começou a produzir bastante grão de cereal. Com isso, a gente vai começar a produzir bastante pão, né? E com pão, a gente consegue alimentar todo mundo sem muitos problemas. Essa é a minha expectativa. Eu vou destruir aqui agora, essa estradinha que eu fiz aqui. Porque eu quero construir nesse local aqui uma padaria nova, tá? Na verdade, é bem provável que não vai demorar muito tempo pra eu ter que construir uma padaria de verdade, né? Um negócio grandão mesmo, né? Porque a gente até tem, na verdade, a padaria pra fazer. E digo mais, né? A gente tem condição de construir ela. Eu acho que eu vou construir ela, cara. Eu acho que eu vou construir essa padaria aqui. Aonde ela vai ficar, cara? Pô, ela é muito grande, né? As estruturas, elas estão começando a ficar bem grandes. Cara, seria bacana se eu colocasse ela no centro da cidade, talvez. Bem do lado aqui da nossa... Desse prédio que a gente tá fazendo aqui, ó. Ou aí sim, hein? É aqui mesmo que vai ficar essa padaria. Vou dar uma prioridade legal nela. Vou tentar construir aqui o máximo de coisa que eu consigo. Inclusive, a minha produção de tecido melhorou bastante depois que a gente construiu a ateliê de costura. E eu imagino que eu não vou precisar mais dessa mesa de costura rudimentar. Porque eu consigo colocar até quatro trabalhadores aqui, né? Na nossa ateliê de costura. Então, meio que equivale por quatro daquele lá. E eu preciso de construir mesmo, de fazer aqui, é roupa, tá? Essas roupas básicas aqui. Então, eu já vou colocar aqui pra fazer, tá? Porque a gente já consegue pegar os couros, né? Que a gente tem na caça. Inclusive, em tese, a gente deveria estar pegando, né? Mas, bem... Apesar de a gente não estar pegando couro, pelo que eu estou observando aqui... A gente está pegando bastante carne, né? Nossa, tem carne pra caralho aqui nesse negócio de caça, viu? E vamos dar uma olhada nos senhos pra ver se está tendo impacto. Cara, os ratos sumiram. Mas eu acho que esses... A gente... Dá pra ver uma tendência. Os ratos, eles sempre vão pro buraco no inverno, né? Eles sempre somem no inverno. Só que, dessa vez, várias coisas sumiram, né? Por exemplo, no último inverno, os guaxinins não estavam diminuindo. Agora eles estão. Os veados vermelhos aqui estão dando uma quedinha, mas é normal. Nada muito absurdo. As ovelhas tiveram uma queda acentuada. Os guaxinins também. Os gatos nem tanto. As frutas se estabilizaram. É. Resta bem tranquilo. Inclusive, estamos exportando, tá? A nossa riqueza está subindo ali, ó. 138. Muito bom. Exportação ali de cerâmica está acontecendo. Inclusive, a gente está tão confortável que eu vou aceitar esses dois imigrantes que a gente tem aqui. Pra aceitar. Porque eu estou precisando de gente. Pra acelerar o processo de construção. Inclusive, vou colocar mais uma pessoa pra trabalhar aqui num ateliê de costura também, tá? E acabou o inverno. E esse inverno, diferente do outro, foi só de prosperidade, cara. A gente conseguiu aí ficar de boas, tá? Não tivemos problema nenhum com fome. Zero problema de fome. Na verdade, a gente até aumentou a nossa população durante o inverno, né? O que é um ótimo feito por si só. E, bem, com 21, então, cidadãos. Inclusive, estou com falta de casa. Coisa que eu vou tentar resolver justamente com... Bem, essa casa gigante que eu estou construindo aqui, né? Que está demorando pra caramba. Mas, eu também posso construir aqui uma outra cabana, tá? E eu vou construir, cara. Essa cabana do lado de cá, ó. Bem virada pra trás. Aí vai meio que juntar. Eu gosto muito de brincar com essas paradas, né? Fazer uma estrutura do lado da outra, como essa daqui, ó. Que é a padaria do lado dessa casa. Pra ver meio que como se fosse um complexo. E aqui no meio eu devo construir, sei lá, uma horta, um beco, alguma coisa. Não sei ainda. Mas, deixa eu dar uma olhada na temperatura. A temperatura está bem fria, né? Que a gente acabou de entrar na primavera, na verdade. Mas agora, se antes eu não estava tendo fome, agora é muito menos. Então, está na hora da urbanização. Vou fazer uma pequena timelapse. Vou fazer bastante decoração, bastante árvore. Fazer canteiro cheio de árvore furtífera. Vou fazer a horta onde dá, talvez. Não sei. Apesar de que eu acho que eu não estou precisando tanto de horta, assim, pra falar a verdade. Mas, eu vou tentar fazer bastante coisa aqui. Tentando, justamente, fazer a decoração com a utilidade, né? Então, vamos ver o que vai ser disso daqui. Bora lá. Tentando, gente. Tentando, gente. E, senhores, acabamos as obras. Bem, boa parte das coisas que eu fiz, que são basicamente árvores furtíferas, arbustos. Eles vão crescer com o tempo, então demoram um certo tempo até a gente ver mesmo, né? As mudanças. Mas outras a gente já vê, né? Como, por exemplo, as cerquinhas de pedra que eu fiz aqui nos canteiros centrais, onde a gente botou esses arbustos e as árvores. Quando eu esquecer, vai virar tipo uns canteirinhos mesmo, né? Algumas cercas também, derrubando aqui os terrenos, por exemplo, do centro comunitário, que vocês podem ver aqui, né? A gente colocou aqui também um monte de decoração e iluminação pública. Vocês podem ver um monte de poste agora, ó. Espalhado pra tudo quanto é canto aqui, tá? Inclusive, se eu não me engano, tem alguns postes aqui que ainda não ficaram prontos, tá? Porque a gente... Pelo menos eu acho que eu coloquei um poste aqui, ó. Vou colocar aqui de novo, não tem problema não, tá? A gente pode colocar aqui e aqui. Perfeito. A gente vai fazer também. Mas, cara, é tudo muito barato. Tem custo, tá? Pelo menos a maioria das coisas. Lanterna não, no caso. Mas as cercas, por exemplo. Esses pacotes aqui, tá vendo essas caixas aqui, ó? Caixa, barril, um monte de coisa. É só estético, mas tem um custo pra construir. Mas é muito barato. E a gente fez tudo isso daí. E agora já deu um arzinho bem melhor de cidade. Pra você ver como é que já tá agora. Aparecendo uma vilazinha. E além disso também, esses canteiros e essas árvores que a gente plantou, além de produzir comida, né? Frutas e tudo mais. Elas também vão acabar trazendo pra gente ilhas de refrescância. Sombra, né? E essa sombra vai reduzir as ilhas de calor, na verdade, né? Porque a gente viu que a temperatura no centro da cidade tá subindo bastante. Principalmente em volta aqui da fogueira, por um motivo meio óbvio. Isso, obviamente, no inverno é bom. Mas no inverno é o efeito contrário, né? No inverno fica ainda mais gelado, na verdade. Retém menos calor nessas regiões. Então, tirando em volta da fogueira, né? Porque, enfim, tá pegando fogo. Então... Ficou legal pra caramba. Eu gostei bastante na liberdade que o jogo dá, tá? Porque dá pra você colocar, por exemplo, esses barril aqui em qualquer lugar, tá? Eu saí colocando aqui no cantinho. Enfim, dá pra você customizar de muitas maneiras diferentes. E se tiver mais... Provavelmente com o Temples vão adicionar mais objetos, né? De decoração. Isso vai ficar ainda mais legal. Inclusive, eu coloquei até um portão da cidade, tá? A gente tá fazendo aqui um portãozinho da cidade. Eu só não tenho blocos de pedra e peças de bronze. E isso já libera pra gente aí, pavimenta o caminho pro próximo episódio, né? A gente provavelmente aí vai precisar de ter algum foco econômico pra importar esses produtos ou então tentar produzir eles aqui dentro, né? Porque não tem muito pra onde ir agora. Inclusive, continuar a interiorização de algumas coisas. Como a produção, né? De frutas, de grama, né? E também de madeira. Continuar esse processo de interiorização desses produtos aí. Mas, enfim. Vou encerrar isso por aqui. Se vocês estão, por favor, não esquece seu like. Se inscrever no canal. Diga pra seus amigos que tem isso demais. E é nóis! Bora até a próxima, tamo junto e fui!